Bora, Bragantini! Faz a boa, Bragantini, pelo amor de Deus, mano! Primeiro turno, vocês desceram a ripa 4-1, filho! O Botafogo já era, irmão, vocês olhem que esperança! Só o mano! Eita! Foi na trave? Tudo o que, tá? Ih, bora! Bora! Que porra! Que isso! Não, não é possível. Nossa, horroroso, hein, irmão? Não, não é possível, maluco, hein? Olha, mano! Ele poderia ter feito qualquer coisa que ele quisesse ali, maluco! Nossa, que estupidez, mano! Olha que idiota, velho! Meu Deus, ele furou, mano! Se dominava de novo, velho! Qual o nome do seu filho? Poxa, vai! Nossa, não, meu, foi o Pedro! É o Pedro, caraca! Que isso, Pedro! Se redimina ou, Cleiton? Olha o Pedro, feio ou, viado? Poxa, depois eu vou precisar testar um bagulho, mano! Eu queria ligar meu monitor aqui pra ver, fazer um teste! Caralho! Olha o Cleiton de novo aí, filho! Olha, foi só falar do Cleiton, filho, o cara começou a catar! Tá fugindo do Andejo! Tô chamando pra aposta! Tô chamando pra aposta! Tô chamando pra aposta! Caralho! O Botafogo não meihica com o Sophie não, mano! O Botafogo cara do Santos e Fortaleza empatar assim pro Palmeiras e o Botafogo voltava uma liderança! Tinha de foda pra ele! Que tipo orgulho ficou mais foda, viado! Vai, 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 meu Deus É o pacto do Abel esses aí Isso aí é o pacto do Abel Tinha que ser, mano Meu Deus do Tado, você perdeu o gol de baixo Essa bola que eu tenho na trave é o pacto do Abel Olha, mano, olha que horroroso, velho Ah, mano, na moral, velho, como é que perdeu um gol desse, velho Nossa, o Tado é horroroso, mano Ah Você vai pedir mão no Maracanã, você é louco, é? Vai de brincadeira Noooos Golace, mano, aí, ó Tem um craque no time, acontece isso aí, ó Na hora que os malucos erraram o domínio ali na ponta, mano É, fazer as contas pra ver se o Flamengo tira esse título e tal, né, mano Isso que é louco Isso que é louco O Flamengo tava 57, cara Ah, que é o Bragantino, mano Na moral, a tia também, velho O Bragantino tá muito melhor, mano Eu falo, velho, aquele indivíduo lá tá fazendo uma... Aquele que você não tá fazendo as minhas coisas A Rasta é craque demais, velho Olha o Bragantino Mas ele só tirou, mano Ele é craque demais, não tem jeito Ele só tirou na hora que ele virou, mano Esquece, esquece Esquece, esquece O que tem que empatar, pelo menos uma rodada, eu tô mesmo, porque tanto... Esquece o cara é 3 pontos Cara, gente, cizoeira A única esperança, por incrível que pareça, é o Botafogo, gente Agora é o Botafogo, gente Agora é o Botafogo, gente Não tem outro A Botafogo tá um ponto atrás Era pra ser o Bragantino agora, mas... Quanto mais briga contra o Lorenzetti Mas o Flamengo tá a 2, cara O Flamengo tá a 2, Wilton, mas... É o jogo É, mas com jogar mais Não, com jogar mais, esse jogo aí é o atrasado, cara Quem joga atrasado, Wilton, né? Esse jogo é atrasado, cara Esse jogo só não pode empatar, mano Então tá ao seu lado Tá todo mundo com 44 Pra mim que já é início da rodada, já Nossa, início da rodada é amanhã, cara E o Coríntio que vai abrir a rodada O Coríntio que vai abrir a rodada é sexta-feira, cara Oxê, então o Rodrigo... Não vai contar, não vai contar O Coríntio não vai estar no pano Não vai contar, por causa das eleições Tem que ter que ir para o jogo Acho Porque tá dizendo que vai começar a comida É, porque só tem o jogo do Coríntio sexta Que era pra ser no sábado É isso? O Cábado tem típico de novo então Livezinho, ó Ó Então tá suave, achei que era o jogo já da rodada O bom, Pabllo O bom é que na próxima rodada Tudo bem, o Flamengo vai pegar o Fortaleza de Tamar Aí o Flamengo pega logo o América, mano Pô, é meu, o Flamengo vai se perder, mano O Flamengo vai jogar fora o Fortaleza, hein, cara? A sorte que o empate deixou o Fortaleza na posição muito confortável Não, então olha o seguinte, Pabllo O empate só do Fortaleza, a vitória do Flamengo já faz o Flamengo passar o Lorenzetti O próprio Botafogo, pô, o próprio Botafogo ganha do seu Deus O Flamengo se matar, o Botafogo não faça Pô, como é que eles ficaram com bom? Olha lá, olha lá a tabela Ah, mano, não tem nem rebote essa merda Pô, meu filho, na moral, cara, você tá perdendo, desgraça Ele não percebeu, não Caraca, mano, bicho burro, cara Não é possível, não, João Vixe Aí é osso, mano Vixe Vermelho direto, mano Agora acabou, filho Não entendi nada Também não entendi nada Foi vermelho direto ainda Aí é osso, mano, na moral Pô, expulsar porque o cara falou uma palavra, não é sacanagem, mano Você achou que o Braula ia fazer alguma coisa aí para agradar o Sr. Domingal? Ah, maluco, na moral, mano Eu nunca vou esquecer aquele pênalti que ele não deu, não, filho, aqui na final da capa do Brasil contra o Flamengo Tu é doido, velho Uma hora ele ia fazer alguma coisa aí Eu vou dar, amor, a primeira vez que eu fiz Me expulsar por causa de um palavrão Uma coisa e se o cara fosse pra cima, xingando, tá ligado? Aí dá pra entender Cara, eu te peguei o juiz direto, o juiz da... Tá então, filho, tipo, uma coisa é o cara ir pra cima, xingar, tá ligado? Aí dá pra cima, xingar, 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 xingar Ó Começa dia 12 e a final é dia 22 de dezembro E aí, pra mim, que curtou na briga Flamengo, Palmeiras, Botafogo aí na reta final Amor de Deus, né, Botafogo Vamos fazer uma que tá difícil, viu, mano? Vocês vão dar a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro Mas é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Quem quiser ser um membro do canal, clica no botão seja membro aí Possui os benefícios Família, deixa aquele like aí, salve pra cortar esse vídeo, xingar Vamos ver Tchau, tchau, tchau